E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gilmar Marcel Artes Visuais E agora eu tô trazendo a segunda parte do nosso Espírito Rosa, o desenho aí do Free Fire, beleza? E aí é o seguinte, se você não viu a primeira parte, se você tá chegando aqui agora no canal Eu vou deixar ela aí na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? Olha lá, vê o desenho, faz ele e vem aqui colorir, beleza? E se você já fez, já sabe que tá massa aí, tá bom? Já deixa o like aí Inscrito fiel, eu sei que já deixa like logo de início, então deixa o like aí que colabora muito com o canal, beleza? E se você é novo, né? Você vai, se inscreve aí e deixa o like também, certo? Não se esquece de acompanhar o grupo do Facebook, beleza? Vai tá aí na descrição também pra vocês irem lá e entrar no grupo do Facebook que tá muito bacana A galera tá postando seus desenhos lá, a galera fica conversando e é um grupo muito legal, beleza? Vamos lá interagir mais com o canal pelo grupo do Facebook, certo? Então sem mais delongas, vamos lá colorir o nosso desenho Pra começar eu vou usar um vermelho aqui pra fazer a sombra, né? Já que a roupa é praticamente toda rosa, né? Então a sombra eu vou fazer com vermelho Mas, ah Gilmar, por que você tá usando um vermelho pra fazer uma sombra rosa? Porque o vermelho é como se fosse o escurecido, né? A cor escurecida do rosa Você vai entender quando passar o rosa por cima depois, beleza? Mas por enquanto vai passando o vermelho aí, vai fazendo as sombras só com o vermelho, beleza? Faz aí devagarzinho, veja aí cada canto que é feito no desenho e você faz aí no seu também Agora sim a gente vai vir com o lápis de cor rosa, né? Pra fazer a coloração total do desenho Então é o seguinte, como a gente passou um vermelho antes Toda a parte vermelha a gente vai ter que passar o rosa por cima também Porque o rosa vai dar, né? Um tom mais arrosado, né? Ao vermelho, beleza? E assim vai gerar como se realmente fosse uma sombra rosa E não apenas o vermelho ali no desenho É claro que essa sombra vai ficar um pouquinho clara aí, né? Por ser apenas lápis de cores comum aí Usando apenas o rosa e o vermelho Mas já vai dar um tom bacana aí Não vai ficar aquela coisa só com uma cor só, beleza? Vai dar um realismo a mais, uma coloração bem bacana no desenho Então é só preencher aí todo o seu desenho aí do elefante, certo? Feito isso, vamos pegar um verde escuro aqui, né? E tem algumas folhinhas, né? Algumas folhagens aí no desenho Então vamos fazer a sombra dessas folhas Usando o verde escuro, certo? E agora a gente vem com o verde claro Pra fazer a parte mais clara aí do desenho Então passa o verdinho, passa por cima Do verde escuro também, né? Veja que eu sempre passo a cor mais clara por cima da sombra, né? Por cima da cor que eu uso como sombra Beleza? Em seguida agora vamos fazer aqui uns efeitos Em partes que vão amareladas aí no desenho Eu vou pegar o laranja aqui Fazer alguns efeitos aí em algumas partes Tem a partezinha no chapéu lá em cima E tem a abóbora, né? Que a abóbora já é nessa cor aí, beleza? Só que aqui como eu vou fazer um efeito diferente Eu vou fazer apenas o laranja aqui, né? Como uma sombra pra abóbora, beleza? Então a gente faz aí apenas só em algumas partes E depois a gente vai vir com um amarelo Pra dar um tipo, meio que um brilho aí no desenho a mais, né? Pra deixar uma coisa bem destacada Bem maneira E como eu tinha dito, né? A gente pega o amarelo e agora é só passar por cima de todo, né? Faz o preenchimento total da abóbora Inclusive na parte dos olhos, né? Da boca E tapa na parte do chapéuzinho lá em cima também, né? Também os olhinhos lá do chapéu da bruxa Aqui nessa parte do cinto aqui também tem um marrom, certo? Então a gente faz aí apenas essa coloração Passa ele total mesmo nessa parte Tem a parte da pele, né? Do personagem Que é apenas um rosa claro aqui Só pra fazer a coloração mesmo Que é a única coisa que mostra, né? A parte das mãos aí Então tem essa certa coloração E pra finalizar vamos vir com o preto, né? Veja que na parte dos olhos eu faço uma bolinha separada, né? Que ele tem essa bolinha no olho aí E depois eu faço o preenchimento total de preto, beleza? Isso eu vou fazer nos dois olhos, certo? E depois é só seguir, né? Fazendo o preto onde tem que fazer Tem essa parte aí do cinto dele, né? Que eu faço apenas alguma sombra com o preto Passando de levezinho, certo? E não preencho todo Porque essa parte é branca, né? Então eu faço aí apenas um sombreamento E pra finalizar também tem o chapéu, né? É só fazer o preenchimento dele aí E enfim vai ficar aí o nosso desenho Tá aí o nosso desenho finalizado Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, certo? Espero que tenha ensinado alguma coisa a mais a vocês aí Deixe seu like, colabore com o canal Se inscrevendo também, beleza? Aguardo vocês aí no próximo vídeo Se inscreve que vai ter muito mais vídeos bacanas aqui no canal Valeu e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí